Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Retro Level em parceria com o Flyfe Brasil. E agora é oficial e está dada a largada para a quarta temporada do servidor oficial brasileiro, coisa linda demais. Começa hoje, no dia que a gente está gravando e lançando esse vídeo, dia 3 de outubro e vai até dia 2 de março do ano que vem, se não me engano. Teremos aí esse período para fazermos os desafios de temporada e ganharmos as recompensas maravilhosas. A gente já mostrou aqui semana passada, uns dias atrás, quais seriam, mostramos com exclusividade dentro do jogo quais seriam as recompensas, mas agora está lá no site oficial falando. Inclusive tem um brinde extra, que na época que a gente gravou, o pessoal não tinha me falado ainda que ia rolar também, que é o fato de que além dos conjuntos de joias, a gente vai ganhar esse CS do Lorde, essa roupinha aí da nobreza linda pra caramba. E está lá, a quarta temporada chegou com tudo. Os jogadores que concluírem todos os objetivos receberão o exclusivo e majestudo acessórios do Rudolph. Além disso, também receberão o conjunto da dignidade, conhecido como Fashion do Lorde. Olha aí que bacana. E os conjuntinhos Rudolph foi o que a gente mostrou no vídeo anterior sobre o Flyfe, né? Aqui está mostrando os atributos, os bônus que vão ganhar, o que o set dá, né? Bem legal, bem bacana. E algumas informações a mais. Agora finalmente a gente sabe como que vai fazer para ganhar especificamente cada um deles. No vídeo eu falei que o jogo saberia dizer que classe você é, né? Se estava fazendo AOE e tal. Eu acertei metade. Vai saber sim que classe você faz, mas ele não vai saber os atributos que você está upando. Então não é baseado no atributo junto com a classe. É baseado só na classe. E como é que faz para ganhar então, né? Qual classe ganha o quê? Vou mostrar aqui, ó. Tamo lá. Recompensas. O Slayer e o Force Master. Slayer é a última classe de Blade e Force Master é a última classe de Bill Puster. Vão ganhar o Rudolph do Tigre e o CS da Dignidade, né? Mentalista e Arcanista. Mentalista é de Psy Keeper e Arcanista é de Elementor. Vão levar o conjunto Rudolph da Raposa, o Templário e o Seraph. Templário é de Knight e Seraph é de Ringmaster. Vão levar ali o Rudolph do Leão e o Crack Shooter e o Arlequim, ambos de Acrobat, né? O Ranger e o Jester. Vão levar o do Coelho. Olha aí que bacana. E como é que faz para participar? Como é que se brinca esse negócio de temporada? Ah, eu já tenho um personagem que está quase no level 100. Eu posso fazer? Não, 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 não. Vou mostrar para vocês lá no jogo como é que funciona. Eu estou aqui com a minha personagem que eu vou fazer o Blade, né? Ela já está aqui preparadinha, está com a roupinha oficial dela já que eu peguei no evento anterior. Bonitona. E vocês podem ver aqui no cantinho, ó, ela está nível 1, 0% de experiência. Só personagens assim podem participar. Ele até não precisa ser necessariamente novo. Você pode criar o personagem, fazer ali o casamento para ganhar alguns buffs, ir juntando o item do evento, né? De toda vez que você loga, você ganha coisa. Eu estou juntando aqui alguns já. Você só não pode ter experiência. Não pode matar nenhum bichinho. Aí, o que que você vai fazer? Aqui em Flares mesmo, bem pertinho na praça central, temos o Dracon. O NPC da temporada. Olha ele aí, que bonito. E é aqui que você vai poder se inscrever e ver quais são as missões. Eu já vou me inscrever já, porque eu já quero começar a jogar com ela muito em breve. E as missões? Quais são? É aqui que o bicho pega. Olha o tanto. Eu não vou falar todas aqui, mas eu vou falar o mais importante. Tem um detalhezinho aqui que eu vou salientar para vocês. Mas olha aí, está lá. Prepare-se para uma experiência de jogo única, pois as temporadas oferecem missões desafiadoras para testar suas habilidades. Cada temporada dura cerca de três meses. E para participar, você deve ter um personagem no nível 1 e não ter adquirido experiência. Ao finalizar todas as missões da temporada, você será recompensado e zaz, zaz, zaz. Então vamos lá. Por cima, sim, o que que tem que fazer na temporada? Está aqui, alcançar nível 10, matar um gigante Doridoma, gigante Nyan Nyan, pegar nível 70, matar bichos, mais níveis específicos. Aí, o grande X da questão é, por exemplo, aqui ó, Queen of Thorns. Ela é chefe de dungeon. Você vai ter que entrar nas dungeons, fazer ali praticamente todas, ou todas até mesmo. E alguns gigantes, e vai pegando nível e faz dungeon e tal. E como eu disse, tem um detalhezinho importante para explicar aqui, que é justamente no bicho Beast King Kong. Por que que esse é tão importante? Esse é o boss da dungeon da Lusaka, lá em The Wilds, né? E essa é a única dungeon nesse desafio que tem um limite de level para entrar. Se você passar do level 80, não entra mais. Então, como que o pessoal faz esses desafios? Vai pegando os níveis, vai ficando forte, né? Pegando os melhores itens, as melhores coisas. E depois, quando tá lá no 150 e cacetada, que a quest acaba no level 155, né? Quando chega lá, aí que eles vêm matando todos os gigantes, fazendo as dungeons e tal, porque fica mais fácil. Ou seja, tá muito forte. Porém, esse daqui não dá pra fazer isso. Passou do 80, não entra mais. Se não entrar antes disso, perde o char de temporada. Literalmente, não tem como fazer. Então, pegou o level 80, tranca a experiência, faz o que for preciso para não passar. Vai em The Wilds e mata aquele boss. Pede ajuda de alguém para deixar o boss com pouco HP, caso o seu personagem não seja muito, muito, não dê muito dano e tal. Dá seus pulos, faz aí, mas não deixa passar esse boss, pelo amor de Deus, senão você perde a temporada. Certo? E eu estou fazendo já em live, comecei hoje já o meu primeiro char. Não é essa, né? Eu estou fazendo um night também. Já comecei, já peguei, leva os 60. Estou muito animado de jogar, está sendo bem divertido. Me relembrou da época que eu era bem inexperiente no jogo, porque a gente demorava muito para pegar níveis. A gente explorava bem os mapas, bem os inimigos. E como a temporada não são só esses desafios, como diz aqui, durante a temporada, temporada, você ganhará apenas 33% da experiência normal. Ou seja, a gente ganha um terço da experiência só com o char de temporada. Então as coisas demoram um pouco mais. Dá a impressão que eu estava de volta na época que eu comecei a jogar. Isso é bem interessante. Pelo menos para mim foi até meio nostálgico, assim. Gostei bastante da experiência e quero fazer. Vamos atrás desses conjuntos de joias aí. Vem jogar também, vem participar com a gente. Quem sabe a gente pode ali se ajudar e tudo mais. E é isso aí. Vejo vocês no jogo. Bora fazer a temporada. Um grandíssimo abraço e tchau tchau.